Como é que a polícia militar faz milagre? Fala aí, irmão! Em nome da polícia militar, levanta e anda! Levanta e anda! Agora! Amém! Amém, igreja! Tu não é aleijado? Tu não é aleijado? Por que que tu tá dando uma de aleijado? Hã? Hã? Tu não é aleijado? Senta lá no banco! É isso aí, senhores! A polícia militar fazendo milagre!